Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truck para mais um vídeo aqui, mais um vídeo aqui na Caioba Semi Novos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está precisando de um caminhãozinho nesse padrão, olha só, disponível para venda, esse Iveco 170 E22, ano 2012, caminhão de boa qualidade, 12 barra 13, né? Vamos dar um giro no caminhão, mostrar um pouquinho para vocês, esse caminhão, 205 mil é o valor dele, disponível para venda por aqui. Lembrando, Caioba Semi Novos, empresa do grupo DAF Caioba Trucks, parte de Semi Novos, uma condicionária, então pode confiar. Não giro no caminhão, caminhão bonito, tá? A medida do baú não tem, mas eu vou deixar na tela para vocês aí. Bom de pneus. Em 2012, já é obrigatório as barras de proteção lateral aqui. Um caixinho de ferramenta. Tem um pouquinho mais de pneu. Telefone do logista, responsável pela venda desse caminhão aqui em negociação. É o Eduardo, aqui da Caioba Semi Novos, só entrar em contato com ele. Fala que veio aqui no Venda Truck. Empresa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Açoalho de ferro. Em bom estado o baú. Precisa de um caminhão nesse padrão. Acabou de encontrar. Valor desse caminhão, 205 mil. Bem cuidadinho, caminhão seladinho, de boa qualidade. Estou mostrando um pouquinho a parte interna do caminhão, feitinha. Toda feitinha no capricho. Então vale a pena conferir. Painel tudo em ordem também. Interclima. Uma boa opção aí para você que procura um caminhão nesse padrão. É da região ou é de qualquer parte do país. Pode chamar o Eduardo. Aqui estamos falando de uma empresa confiável. Com caminhões semi-novos, revisados, à venda. Beleza? Obrigado por acompanhar, pessoal. Já se inscreve no canal, deixe seu like. Deixe aí o seu comentário se você gostou do caminhão. Vídeos de vários caminhões. Sempre, todos os caminhões que estão aqui, a gente faz vídeos. E também a gente faz alguma coisa de vídeo dos zeros, né? A Dafka e a Batranks são a condicionária de zero. Então a gente, além das partes semi-novas, a gente faz vídeos para mostrar um pouquinho para vocês das novidades que estão chegando no mercado aí da linha zero quilômetro. Beleza? Obrigado por acompanhar, pessoal. E até a próxima.